Olá pessoal, estamos novamente aqui no canal Angela Drula Receitas. E olha a receita que eu vou trazer para vocês hoje. Essa torta de morango espelhada maravilhosa. Olha só as camadas que ela fica. Uma delícia! Se você quer aprender passo a passo como fazer essa torta, fique aqui comigo. E já vou lembrando vocês pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um like embaixo para mim. Bora lá então fazer essa receita maravilhosa? Vamos lá pessoal então aos ingredientes da nossa torta de morango. Vamos começar pela farafinha que a gente vai fazer de bolacha. A farafinha vai 3 colheres de margarina, 300 gramas de biscoito tipo maisena, para o creme. 3 gemas peneiradas, 1 caixinha de creme de leite, 3 colheres bem cheias de amido de milho, 1 caixinha de leite condensado, 600 ml de leite e 1 colher bem cheia pessoal, de açúcar de baunilha, ou pode ser também essência de baunilha. Para a cobertura vamos usar 1 caixinha de morango lavadinho, cortado ao meio, e 2 caixinhas de gelatina sabor morango. A gente vai diluir essas 2 caixinhas em 250 ml de água. Tá pessoal? Já voltamos a fazer o processo. Bom pessoal, aqui na panela eu já coloquei o leite, ó, coloquei o leite. Aqui vou acrescentar o amido de milho e mais o açúcar de baunilha. Vou diluir aqui bem primeiro esse amido com essa baunilha. Agora vou colocar o leite condensado. Vamos acrescentar o leite condensado, as gemas. Vamos mexer bem pessoal. Diluir bem aqui o amido, as gemas. Lembrando que tem que peneirar a gema, pessoal, para não ficar aquele gostinho de ovo. Mistura bem. Liga o fogo. Liga o fogo. E a gente vai estar mexendo até engrossar esse creme, pessoal. E eu já volto para mostrar para vocês. Olha pessoal, o meu creme já engrossou, ó. Tá bem lisinho. Aqui nessa fase vocês mexam bem. Deixa cozinhar um pouquinho esse amido. Ó pessoal. Está bem grossinho. Lisinho. Não parem de mexer. Mexam bem. Bem mexidinho. Vou estar mexendo o meu aqui. Já volto. Já desliguei o fogo, ó. Deixa sair um pouquinho aquela fervura. Agora a gente vai acrescentar aqui, pessoal, a caixinha de creme de leite, tá? Com o fogo desligado. Vamos acrescentar aqui. Vamos mexer bem. Esse creme, pessoal, é aquele famoso creme de confeiteiro. Que vai nos sonhos, dá para rechear bolo. É uma delícia esse creme para fazer várias receitinhas. Guardem bem aí essa receita, que esse creme é coringa. Vou estar misturando bem aqui. Depois vou levar na geladeira para esfriar. Enquanto a gente vai preparar a massa. A farofinha agora, pessoal. Peguei a bolacha, triturei no mixer. Pode ser no liquidificador também, pessoal. Bate bem batidinha até formar essa farofinha, ó. Peguei a margarina. Coloquei 12 segundinhos só no micro-ondas, ó. Ela dissolveu. Vou acrescentar aqui. Aí vocês misturem, pessoal, a bolacha triturada com a margarina derretida. Até formar, ó. Uma farofinha assim, ó. Coloquem na travessa que vocês escolherem e vão ajeitando assim, ó. Bem com paciência aí na casa de vocês, tá? Eu vou estar ajeitando a minha aqui e já volto. Ó, pessoal. Já ajeitei a minha aqui bem certinha. Agora eu vou estar levando no forno bem rapidinho, pessoal. Forno pré-aquecido. No máximo, no máximo uns 10 minutos. Mas fiquem de olho. É só pra deixar crocante essa massinha, tá? Fiquem de olho que queima rapidinho. Bom, pessoal. Enquanto a nossa massa está lá no forno, dando aquela assadinha rápida, vamos diluir aqui a nossa gelatina de morango. Aqui eu tenho 250 ml de água quente. Vou acrescentar aqui a gelatina. Diluo bem aqui, ó. Mexo bem mexidinho. Pra ficar bem dissolvido. É duas caixinhas pra uma receita. Vocês já viram, né? Ó. E daí acrescentem 200 ml de água gelada. E vamos deixar reservadinha. E vamos deixar reservado aqui, pessoal. Fora da geladeira. Até a gente for colocar de cima da nossa torta. Mexam bem pra diluir bem aqui. Ó, pessoal. A massinha já saiu do forno, ó. Bem rapidinho. Já está friazinha a forma fria. Todos os ingredientes aqui estão frios já. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar o creme. Vamos colocar aqui, ó. A travessa. Vamos colocar aqui. Vamos ajeitar bem. Ajeitadinho aqui. Já acomodei bem meu creme, bem colocadinho aqui, pessoal, ó. Agora vou começar a colocar meus morancos. Escolhi um bem bonitinho pra pôr no meio. Vou colocar aqui, afundando o creme. E agora, a gente vai decorando, ó. Decorando bem bonitinho. Colocando bem com paciência. Cozinhar dá uma terapia, né, pessoal? Bem tranquila. Bem... Vou estar arrumando o meu aqui. Já volto com eles todos ajeitadinhos. Olha, já ajeitei todos os morangos aqui, bem colocadinho. Dei uma leve apertadinha pra eles colarem no creme. Agora, a gente vai vir com a gelatina, ó. Já está diluída. Vamos pôr a colher aqui, ó, pessoal, ó. E vamos jogar sobre a colher. Bem devagarinho. Até que ela espalhe por todos os morangos. Vamos mudar esse gelo aqui, ó. E prontinho, pessoal. Agora, é só levar na geladeira ali por umas seis horas. E ela vai estar ótima. Ficou pronta a nossa torta espelhada, pessoal. Olha que delícia. Vou cortar no pedaço pra gente ver como ficou. Olha só. Hum, deve ter ficado uma delícia. Um pedaço especialmente para vocês. Vamos tirar um pedaço dessa torta que parece estar maravilhosa, hein, pessoal? Olha só. Olha que delícia. Um close pra vocês verem como ficou, olha. Faça na casa de vocês. Deixe seu curtir. Comenta aqui embaixo, quero saber o que vocês estão achando as minhas receitas. Olha que maravilha. Então, vamos lá. E vamos lá. Obrigado.